Lábio dela machucado Levou pancada por eu empurrar a cabeça dela na janela E sabe, muitas vezes Tipo, eu olho pra aquela foto e só penso Cara, isso não sou eu, cara Não sou eu Tipo, eu só, eu odeio isso até hoje Você sabe o que estou dizendo? Vai me assombrar pra sempre Preparem-se para uma discussão Franca e emocional sobre a saga Contínua de Chris Brown Um artista talentoso constantemente Atormentado por erros do passado Nós já estamos cansados de ouvir sempre as mesmas coisas Que Chris Brown foi cancelado Foi boicotado por algo do passado Estamos cansados Imagina o artista Como é que está? Bem, eu sou o apresentador do canal Curiosidades Breezy Quem vos fala é Jackie Breezy Falar sobre Chris Brown Sendo novamente cancelado por coisas do passado Recentemente, a NBA convidou Chris Brown Para participar do prestigiado All-Star Game Uma oportunidade para ele mostrar seu talento no basquete E interagir com fãs e celebridades No entanto, essa chance foi abruptamente tirada dele Quando os patrocinadores, incluindo a Ruffles Interferiram e vetaram sua participação A mensagem é clara Mesmo após todos esses... O passado de Chris Brown continua a assombrá-lo Impedindo-o de avançar E ser valorizado pelo seu trabalho e talento presente A revolta de Chris Brown é compreensível Ele compartilhou publicamente seu desapontamento com a situação Expondo os e-mails de convite da NBA E questionando a lógica por trás do cancelamento Mesmo afirmou Está cansado de ser lembrado de seus erros passados E de viver no passado Mas a questão vai além do cancelamento de um evento esportivo Ela nos leva a refletir sobre a natureza do cancelamento na cultura contemporânea Até que ponto devemos punir alguém por erros cometidos no passado E quando devemos permitir que eles se redimam e sigam em frente Se está a gostar do conteúdo, não se esqueça De colocar o like e inscreva-se no canal A música como expressão de redenção Chris Brown não é apenas um artista talentoso Mas também um ser humano em busca de redenção e aceitação Suas músicas refletem suas lutas internas E sua jornada de autoconhecimento Angel Numbers, Tentos e Don't Judge Me São testemunhos de sua vulnerabilidade E desejo de se reconciliar com seu passado Angel Numbers, Tentos parece navegar por temas de alta E a superação E a busca por equilíbrio emocional O refrão da música traz a ideia de energia curativa E o pedido para que alguém faça um desejo por ele Quando for 11-11 Já Don't Judge Me aborda temas profundos Como julgamento, aceitação E a complexidade das relações amorosas Diante dos erros do passado É um apelo emocionante Para que não haja julgamentos mútuos Sugerindo que tal atitude Pode levar a uma situação feia Antes que possa se tornar algo belo Com toda essa expressão em suas músicas Parece que muitas pessoas continuam a ignorar o significado por trás delas Parece que não se importam em entender o que o cantor está tentando transmitir Optando por perpetuar a imagem de alguém que não mudou Isso é frustrante para Chris Brown E para todos aqueles que reconhecem sua jornada de crescimento e redenção Neste vídeo, buscamos explorar essas questões profundas E provocar uma reflexão mais ampla sobre o cancelamento e a cultura da segunda chance Convido vocês a compartilharem suas opiniões nos comentários E a se juntarem a nós nessa conversa importante sobre justiça Perdão e redenção Está gostando do conteúdo E acredita na importância de discutir questões como essa Não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal Compartilhe este vídeo com pessoas que possam se interessar E participem da conversa nos comentários Espero que este vídeo tenha despertado sentimentos E reflexões significativas Sobre a saga de Chris Brown Seu cancelamento contínuo E sua jornada de redenção Obrigado por assistir e até a próxima Cock Park A menos de 2, 3 milhas da minha casa Tentando resolver a situação Não estou tentando lutar mais Eu não quero machucar minha namorada Então eu paro E eu disse Olha Tipo Estou te dizendo a verdade Tipo chorando Ela chorando Te dizendo a verdade Juro por Deus Tipo Não fiz Não sabia que ela ia vir Eu não sabia Eu prometo Ela não acreditou em mim Como ela disse Você está mentindo para mim Ela tira as chaves do carro Estou no parque Ela joga as chaves pela janela Com desdém E eu estou pensando O que você está fazendo Eu saio do carro Ao sair procuro as chaves E alguém grita Ela grita Socorro Ele tenta me matar Eu falei Pare Não nos metemos em encrenca Então procuro as chaves Ela está sentada nas teclas Então sou tipo Sabe Não posso jogar este jogo contigo Então tiro minhas malas do carro Ela pega meus CDs Isso é quando gravava em CDs Não poderia colocar no telefone Ao sair do estúdio Tinha música nova E ela estava arranhando Acabei de vê-la arranhando Com as chaves Então a deixei Peguei a bolsa E eu estava tipo Sabe Pegou as chaves Dirija para casa Lábio dela machucado Levou pancada Por eu empurrar a cabeça dela Na janela E sabe Muitas vezes Tipo Eu olho para aquela foto E só penso Cara Isso não sou eu Cara Não sou eu Tipo Eu só Eu odeio isso até hoje Você sabe o que estou dizendo Vai me assombrar para sempre Eu me odiava Sabe Pensando em suicídio E tudo mais Só foda-se A partir daí Eu disse Sabe de uma coisa Vou pegar tudo E contar as consequências Depois Eu disse Eu disse Legenda Adriana Zanotto